Esta foi apenas a primeira de 13 oficinas que devem ser realizadas ao longo dos próximos dias com os funcionários das unidades básicas de saúde em Ponta Grossa. A intenção dos coordenadores da atenção primária é divulgar o protocolo de atendimento às mulheres, uniformizando assim o tratamento dado ao sexo feminino nas mais diferentes idades e doenças. São debatidas questões relativas à saúde da mulher. A gente está implantando um protocolo novo no município, na atenção primária, então ela está abrangendo desde a adolescência até gestação, climatério e mulheres vítimas de violência. O objetivo é deixar todos os profissionais das unidades básicas de saúde inteirados sobre aquilo que é necessário fazer de acordo com o Ministério da Saúde? Exato. Nós trazemos novas evidências, o que tem na literatura científica de novidade, mudança de rotinas que já eram estabelecidas, então temos novas evidências para poder orientar melhor a ação desses profissionais. E aí E aí